O que é o livro de Gênesis? Do teu rosto comerás o teu pão. Muito bem, vamos fazer uma reflexão sobre este trecho de Gênesis, tá certo? Antes da gente começar, é importante que a gente te diga que tudo que nós vamos dizer aqui é para você refletir para com você mesmo, tá? Muitas vezes nós podemos pensar, ah, o que eu estou ouvindo é para os outros, não é para mim, eu mesmo já sou muito bom, já sou perfeito, não tenho nada mais que me melhorar, eu já sou todo joia comigo. Mas, se pensarmos assim, não teremos um evoluir espiritual, não teremos um progresso espiritual, seria um sinal de não ter humildade assim pensar, tá certo? Então, tudo que eu vou dizer aqui não é de forma alguma para você pensar no outro ou julgar o outro, muito pelo contrário. Então, é para você verificar com você mesmo o que eu vou dizer aqui. Se você verificar que você já está cumprindo tudo o que está dizendo aqui ou parcialmente, beleza, você, se estiver já cumprindo tudo, beleza. Se estiver parcialmente, nós devemos, nós mesmos, procurar corrigirmos aquilo que ainda nos falta, tá certo? E se por acaso ainda não estivermos cumprindo, então passarmos a cumprir para que possamos ser felizes, para que possamos estar de acordo com a lei de Deus, de acordo com Deus, de acordo com Jesus, tá certo? E uma outra coisa que eu tenho que te dizer também, é que se alguma coisa do que eu te disser aqui, do que eu refletir aqui, não estiver de acordo com Jesus, você deve desconsiderar o que eu disser de errado. Porque eu, como um ser humano, como um pecador, também estou sujeito a cometer erros, por mais que eu não queira. E a gente prepara esta palestra aqui com o melhor carinho possível, com o máximo cuidado. Eu procuro me dirigir como um pai se dirigiria aos filhos com a melhor intenção, mas mesmo assim, eu, como um ser humano, como um pecador, também estou sujeito ao erro. Então você deve sempre fazer uma reflexão sobre tudo que eu disser aqui, qualquer coisa que eu disser aqui, se alguma coisa estiver em contrário ao que Jesus ensinou, você deve desconsiderar o que eu disser aqui, tá certo? Então, vamos iniciar a nossa reflexão sobre aqui o livro de Gênesis, do Antigo Testamento, capítulo 3, uma parte do versículo 19, que diz assim, Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Antes, seria importante a gente dar uma explicadinha do pecado original de Adão e Eva, não é verdade? Que é isto aqui, esta frase, do suor do teu rosto comerás o teu pão, é de onde vem, é uma consequência do chamado pecado original, tá certo? Portanto, eu vou dar aqui uma visão minha aqui sobre este pecado original, que como eu disse, você deve refletir, né? A minha visão, às vezes, eu considero muitas coisas, já fiz e continuo fazendo e elaborando novas interpretações sobre o pecado original de Adão e Eva, né? E uma das explicações que eu já consegui refletir a respeito disso, seria assim que, antes do fato de Adão e Eva comerem do fruto que não deveriam ter comido, né? Que este seria o pecado original, eu cheguei assim a uma conclusão por indução que, na verdade, teria um pecado antes mesmo desse. E qual seria? O fato de desobedecer a Deus, de não respeitar aquilo que Deus fez, não é verdade? Então, porque se assumiu-se a vontade, a intenção de praticar o ato de comer-se o fruto do que não se deveria comer, houve a intenção de desobedecer a Deus, de não cumprir uma ordem que foi dada, de mexer naquilo que não pertencia, não é verdade? Então, houve uma desobediência a Deus, um pecado anterior, vamos dizer assim, um pouquinho antes do próprio pecado de comer o fruto proibido, não é verdade? E por que esta reflexão eu estou fazendo neste sentido? Porque assim, eu vejo que quando Deus, quando o homem, ele perdeu o paraíso, na verdade, e veio esta frase de Deus, né? Do suor do teu rosto comerás o teu pão? Talvez, 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 veja bem, é uma interpretação minha, tá? Pode ser que Deus tenha percebido que o homem não valorizou o trabalho que Deus mesmo fez, não é verdade? Porque o paraíso foi feito com trabalho, não é verdade? Assim diz a Bíblia, não é verdade? Então, o que acontece? Tudo o que Deus fez, o homem não valorizou. Então, é possível que uma das causas de Deus ter dito isso, do suor do teu rosto comerás o teu pão, seria para que o homem, trabalhando, ele mesmo realizando o trabalho, viesse a compreender que tudo o que é feito tem um trabalho, tem um custo para ser feito, não é verdade? Nada aparece assim como uma mágica, digamos, não é verdade? Então, esta frase, do suor do teu rosto comerás o teu pão, vem, eu vejo assim, uma reflexão minha, tá certo? Que é possível que o homem não compreendeu, não valorizou o trabalho que Deus fez, não valorizou o paraíso que estava à sua mão, não valorizou tudo de bom que tinha, não deu valor ao trabalho que foi feito. Isso demonstrava que o homem não conhecia o valor do trabalho. Eu fiz esta reflexão, sabe? Então, o que acontece? Talvez esta frase, do suor do teu rosto comerás o teu pão, que é o que Deus disse para Adão, não é verdade? Esta frase vem a dizer que Adão teria que trabalhar, não é verdade? Do suor do teu rosto, quer dizer, com o teu trabalho comerás o teu pão. O teu alimento, a tua vida aqui na Terra, dependerá do teu trabalho, tá certo? Uma das causas, talvez, como eu disse, uma reflexão minha, eu posso estar enganado, seria de que não teria havido uma valorização do trabalho que Deus fez, fazendo tudo o que Ele fez. Então, o homem teria que passar a trabalhar para verificar, para aprender, para compreender que tudo o que é feito tem muito valor, tudo o que é trabalhado tem muito valor, tudo o que existe tem muito valor. Se você está sentado numa cadeira, agora, por exemplo, ou num banco, onde você está ouvindo esta minha reflexão com o aparelho, tudo isso, tudo o que você tem, a cadeira sua foi feito com trabalho, o aparelho foi feito com trabalho, esse fone que você está ouvindo, o alto-falante, foi feito com trabalho. Então, tudo deu muito trabalho para alguém, tudo o que existe foi feito com trabalho. Não tem nada aqui no mundo que nós usemos que foi feito com mágica, tá certo? Tudo teve um custo para ser feito. E você, que certamente faz o seu trabalho, você sabe que é trabalhoso fazer qualquer coisa, não é verdade? Uma cadeira que foi feita para você se sentar deu muito trabalho. Se você pegar uma cadeira para fazer, dependendo do ponto de onde você vai começar, já começa com a obtenção de materiais, madeira, o plástico, o que seja, tudo isso já dá trabalho para extrair, não é verdade? Depois você tem que formatar isso, você tem que serrar, você tem que dar uma forma para tudo isso, depois você tem que pegar mais matéria, natureza, com metais para fazer parafuso, se você usar parafuso para que essa cadeira fique fixa, etc. Então, tudo dá muito trabalho. Então, vamos supor, não se valorizar o que está feito, né? É um grande erro que o ser humano faz, não ser, vamos dizer, até mesmo agradecidos a Deus por tudo o que existe. Olha só, pessoal, nós teríamos que ser agradecidos a Deus por tudo o que existe, porque tudo o que existe foi feito com trabalho. Tudo o que você faz, não faz com trabalho. Então, tudo o que existe foi feito com trabalho. Nós temos que ser agradecidos a Deus. Então, talvez, uma das causas de ter vindo, talvez, como disse, é uma reflexão minha, posso estar enganado, tá? De ter vindo esta frase, do suor do teu rosto comerás o teu pão, seria de que o homem não tem consciência do valor do trabalho, tá certo? Que é uma coisa que nós temos que tomar consciência para que nós possamos ser felizes e para que possamos progredir, tá certo? Então, pessoal, voltando, do suor do teu rosto comerás o teu pão, na verdade, Gênesis 3, 19. Então, há uma orientação e até mesmo um dever para o homem de trabalhar, tá certo? O pão que nos vier não nos pode vir de maneira nenhuma, de uma forma que não seja através do nosso trabalho. No oitavo mandamento, que é de Êxodo 20, 15, né? Há o oitavo mandamento que diz, não furtarás, não é verdade? Não furtarás. Então, aqui em Êxodo 20, 15, nós temos um mandamento, né? Que nos diz que, então, que o nosso pão deve vir do nosso trabalho. Então, voltando, Gênesis 3, 19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, quer dizer, do teu trabalho comerás o teu pão. E se nós não procedermos assim, não tenho nenhuma dúvida aqui, E sobrevirá o que encontramos em Êxodo 20, 5 e 6, aqui um trecho, que diz assim, Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então, aqui nós temos uma punição, digamos assim, um castigo, né? Da parte de Deus, caso nós não cumpramos as ordens de Deus, caso nós não cumpramos os mandamentos de Deus, que é nosso pai, tá certo? Então, vou repetir, olha aqui, em Êxodo 20, 5, 6, Qual seria a penalidade, a consequência para nós, caso nós não cumpramos os mandamentos de Deus? Então, vejam só, que nós podemos vir a ter problemas na nossa família, tá certo? Como está dizendo aqui, em Êxodo 25 e 6, tá certo? Caso nós descompramos os mandamentos de Deus. Por outro lado, se nós amarmos a Deus e guardarmos e cumprimos os seus mandamentos, tá aqui marcado, Deus diz assim, Eu faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então, nós não temos outra alternativa a não ser cumprir o que Deus diz, que repetindo aqui em Gênesis 3, 19, Do suor do teu rosto comerás o teu pão, tá certo? Então, pessoal, vamos fazer agora aqui uma viagenzinha até o Nepal, no ano de 563 a.C., onde temos Siddhartha Gautama, o Buda, né? E o Buda, ele nos ensinou muitas coisas úteis, Um caminho para a nossa iluminação, para a nossa ascendência espiritual, tá certo? E uma das coisas que Buda fala é que quem tem um trabalho honesto, quem cuida da sua família, com correção, com honestidade, com caráter, tá certo? Esse já entrou no caminho do progresso espiritual, no caminho da senda perfeita, no caminho para uma elevação espiritual, tá certo? Então, veja que Buda nos propõe as coisas simples, cotidianas, mas que são corretas, para que nós possamos ter uma ascensão espiritual, tá certo? Então, Buda também nos fala do valor do trabalho honesto, tá certo? De uma vida honesta, junto à nossa família, por exemplo, o marido cuidando da mulher e dos filhos, a mulher também cuidando do seu marido e dos seus filhos, tá certo? Os filhos cumprindo o seu papai dentro da casa. Então, veja que Buda, numa época tão instante já, também vem nos confirmar a mesma coisa. Buda não nos propõe um caminho difícil, algo inatingível, alguma coisa que nos fosse perigosa para nós mesmos, alguma coisa que nos fosse, digamos, inatingível. O Buda também vem a falar que o princípio da vida correta, que o princípio de uma vida virtuosa, que o princípio do caráter, começa com um trabalho honesto, tá certo? Buda, Siddhartha Gautama, 563 a.C. seria o seu nascimento lá no Nepal, tá certo? Voltando aqui à Bíblia, pessoal, ao Antigo Testamento, tá certo? Ao Velho Testamento, nós vemos aqui no livro de Provérbios 6, versículos 6 a 11, um trecho que eu acho muito legal, muito importante, muito esclarecedor para a nossa vida, tá certo? Para a gente aplicar na nossa própria vida. Eu vou ler para vocês aqui, tá certo? Diz assim, Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e se sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, Provérbios 6, versículos 6 a 11, tá certo? Então, pessoal, aqui na Bíblia, é uma parte muito didática, muito legal para a gente aplicar na nossa vida, tá certo? Que nos faz uma comparação com o animal cozinha. Todos nós conhecemos que é a formiga, tá certo? Você, talvez, já tenha, espero que você não tenha tido formiga em casa, a formiga dá um trabalho para a gente. Nossa, eu já tive várias vezes formiga em casa, na cozinha ou no banheiro, e você tampa o buraco que ela está, ela sai para outro buraco, você tenta botar alguma coisa que você tenha a mão, como detergente, nos caminhos que ela passa, e ela dá a volta para outro lugar, e você não consegue lidar com a formiga, sabe por quê? Porque ela trabalha sem parar a formiga. A formiga trabalha sem parar, e ela dá um trabalho para a gente, não é verdade? Eu estou falando aqui uma coisa que acontece muitas vezes nas casas das pessoas, e que nos mostra diretamente como a formiga trabalha, mas, se você ver a formiga na natureza, na verdade, ela trabalha também sem parar a natureza, está sempre cortando as folhinhas das árvores, ou pegando as folhas que estão no chão, e levando para dentro do formigueiro, ela trabalha sem parar a formiga. E o que diz aqui neste trecho da Bíblia? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos, e ser sábio, quer dizer, sejamos sábios, olha o que a formiga faz, olha lá, pois ela não tem do chefe, nem guarda, nem dominador, quer dizer, a formiga não tem nenhum chefe, que fica falando para o longo dela, ó, vai trabalhar, a formiga não tem chefe, ela não tem nenhum guarda, que fica vigiando, se ela está trabalhando ou não, a formiga não tem nenhum dominador, ela não é escrava para trabalhar, ela trabalha porque ela quer, porque ela sabe que precisa, está certo? Vai lá, prepara no verão o seu pão, na cega, ajunta o seu mantimento, quer dizer, na época que dá para trabalhar, que está disponível para trabalhar, ela aproveita e trabalha, está certo? Então pessoal, a formiga, ela é um exemplo maravilhoso, para a gente, da natureza, para a gente ver, a importância do nosso trabalho, está certo? Não esperemos que ninguém nos mande trabalhar, não esperemos nós mesmos, que ninguém fique nos vigiando, está certo? Se você está no seu emprego pessoal, é muito importante que você preste um bom serviço, aí no seu emprego onde você está, está certo? Se você não prestar um bom serviço pessoal, o seu empregador vai à falência, você vai à falência, você, os dois vão, nós, todo mundo morar embaixo da ponte pessoal, pelo amor de Deus, é muito importante que você, no seu emprego onde você está, você preste um bom serviço, está certo? Um serviço que dê lucro, para a empresa que você trabalha, para que a sua empresa continue existindo, para que ela possa continuar garantindo, o seu emprego, está certo? É importante também dizer, que você também, merece um trabalho justo, se por acaso, você trabalha direito, é um trabalhador honesto, esforçado, e também não está recebendo, um trabalho justo, procure também um empregador, que ele pague adequadamente, tá certo? Também porque, esse é o outro lado da moeda, se você é uma pessoa honesta, se você é uma pessoa justa, você segue as leis de Deus, você também é valorizado, perante Deus, e Deus quer que você seja feliz, então também, você não deve, receber de forma injusta, o seu salário, se o seu empregador, por qualquer razão, não está lhe pagando, o que poderia estar pagando, não fique, não crie nenhum problema, simplesmente procure um melhor emprego, para você, alguém que lhe pague melhor, tá certo? Porque assim, você estará, ajudando também, aqueles que tem valor, mas, é, é, é muito importante, que você, onde você estiver, você seja honesto, e, e trabalhador, tá certo? E preste um bom serviço, aonde quer que você, esteja trabalhando, tá certo? eu vou me dirigir, agora a você, que, que talvez, é, ainda é uma criança, um, um, um adolescente, um jovem, e, e ainda está, é, iniciando aqui, a sua vida, você vai ter uma profissão, futuramente, tá certo? É, continuando com essa reflexão, é claro, né, do suor do teu rosto, comerás o teu pão, né? Aqui de Gênesis 3, 19, né? Então, a você que é jovem, que está começando a vida, e que vai escolher uma profissão, eu gostaria de te dizer, que, que você, é, é, procure ver, é, uma profissão que seja honesta, que seja, é, produtiva, que seja uma, sobretudo uma profissão que seja útil para a sociedade, aqui na nossa cidade, muitas vezes nós temos profissões, é, que, que até oferecem um ganho fácil, rápido, e que nem exigem, é, muito estudo, mas, se você for ver, eu não vou citar uma dessas profissões, mas você, é, é, certamente poderá saber quais são profissões que, que não trazem, assim, digamos, um serviço verdadeiramente útil para, para, para a sociedade, é, eu vou, eu vou dar um exemplo assim, por exemplo, do que, que, por exemplo, é útil, que, que realmente nós, todos nós precisamos, tem muitas coisas que você já sabe que são, é, claramente úteis, por exemplo, um médico, quem nunca precisou de um médico, não é verdade? Um médico, existe estudo para se formar, não é fácil ser um médico, é, se você, é, essa aptidão, teria vontade, por exemplo, de ser médico, é, é, e você gostaria de adentrar neste caminho, é, tenha em mente que não será fácil, você terá que estudar bastante, tá certo? e, 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 se você, é, pensa, por exemplo, em ser médico, não abandone no meio do caminho, porque é difícil, porque tem que estudar muito, não, não, nós temos, é, 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 que fazer, mesmo aquilo, que não é fácil, mas que é útil, que é necessário, veja a sua frase, do suor do teu rosto, comerás o teu pão, quer dizer, com o nosso trabalho, estudar é um grande trabalho, estudar é um importantíssimo trabalho, para o trabalho que se vai, é, exercer, é, é, posteriormente ao fim do estudo, né, muito embora isso nunca acaba, inclusive, né, sempre temos que estar nos atualizando, né, mas eu gostaria de dizer, por exemplo, é, você mora numa casa, ou, num apartamento, não sei onde você mora, mas, é, veja só que, para que o ser humano possa morar com segurança, com, com, com conforto, na verdade, e precisa de uma edificação, sólida, que não caia, que resista às intempéries, então, por exemplo, precisamos de um engenheiro, que tenha estudo, então, se você é um jovem, uma criança, um adolescente, que está iniciando a vida agora, e vai escolher uma profissão, nós temos profissões, que são indispensáveis, à vida, tá certo, e que requerem, é, estudo, trabalho, tá certo, não serão fáceis, e eu te recomendo, que se você gosta dessas profissões, de ser médico, por exemplo, poder ser engenheiro, não desista dela no meio dos caminhos, não desista dela no meio do caminho, porque é difícil, porque tem que estudar muito, porque vai dar trabalho, porque vai, é, ter que te custar, sacrifício, de horas de lazer, às vezes, tá certo, é, é muito importante que você, é, siga na profissão, apesar, das dificuldades que vão surgir, no futuro, as dificuldades de mercado de trabalho, atualmente, por exemplo, nós também precisamos muito, de técnicos de computação, é uma carência enorme, é, no nosso país, é uma profissão do momento, para se estudar, não sei como será no futuro, mas agora, sendo que nós estamos aqui em 2016, temos uma carência muito grande de profissionais, por exemplo, na área de computação, não é verdade? Então, são todos estudos pelos quais você pode escolher a sua aptidão e persistir nele para que você se forme na faculdade, obtém o título, para que você possa exercer o desempenho profissional da profissão que você escolher. E fica essa recomendação para que você escolha profissões que são úteis à sociedade, que vão lhe custar trabalho e que talvez nem lhe remunerem muito. Infelizmente, por exemplo, os professores que não são muito valorizados, mas nós precisamos de bons professores, precisamos de excelentes professores aqui no nosso país, onde vocês estiveram vindo no mundo. Talvez seja a profissão das profissões, ser professor, está certo? Aqui no nosso país ainda não está valorizado, mas eu acho que isso não vai ficar por muito tempo. Mas, sendo mais tarde, o servidor vai ter que valorizar e reconhecer o valor do professor, está certo? Então, são profissões que, mesmo que não venham a render retorno monetário em dinheiro, por exemplo, mesmo que vão te dar muito trabalho para você se formar em termos de estudo. É muito importante para Deus que você faça uma escolha de uma coisa que seja útil para você mesmo e para o próximo, principalmente para a sociedade em que você seja, para que você possa ser uma pessoa útil à sociedade. Assim como você precisa de trabalhos úteis, também é preciso, outros professores também precisam de trabalhos úteis. Então, é importante que existam profissionais nas profissões que são mais úteis e, digamos assim, até mesmo indispensáveis para que a sociedade possa existir, está certo? E você que está estudando, seja uma criança, um jovem, um adolescente ou mesmo um adulto e que está aí se formando, não é verdade, ao longo da sua vida, é muito importante que você pratique já desde a escola o que está dizendo aqui na Bíblia. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Em Gênesis 3, 19, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Na escola, por exemplo, se alguém cola na hora da prova, ele não está comendo do suor do próprio rosto. Ele está, digamos assim, furtando uma resposta que ele não sabe para a prova. Ele não está se formando de maneira adequada. Ele está construindo, na verdade, uma mentira. Ele não está, ao se formar, não obterá um diploma válido. Ainda que ele pegue o diploma na mão, se você pegar o diploma na mão tendo colado, está certo? O seu diploma, você não terá formação para exercer a profissão que você existe. Então, para você que é um jovem, que é um estudante, está certo? O mesmo adulto que está aí cursando a sua faculdade já, é muito importante que você faça isso já desde o começo, desde o seu estudo do suor do teu rosto comerás o teu pão, ou seja, não colar. Você tem que se esforçar para que você obtenha o conhecimento que será útil para a sua profissão, está certo? E também para você que é uma criança ainda, que está ouvindo essa palestra, está certo? Eu gostaria de dar para você aqui uma orientação, um conselho, está certo? Que seria a necessidade, inclusive, de você, já desde pequeno, já começar a estudar para a profissão que você quer, está certo? O que acontece? Vamos imaginar, por exemplo, que você pense assim, ah, eu vou ser médico, por exemplo, não é verdade? Se você pensar assim, é muito importante que você, já desde pequeno, vamos supor, é muito difícil dizer, mas pode até ser antes disso, tá? Eu vou dar aqui um exemplo, mas, por exemplo, a partir dos 11 anos, dos 12 anos de idade, seria recomendável que você, com o auxílio do seu professor, ou do seu pai, da sua mãe, ou de alguém que tenha mais conhecimento, se preciso for, muitas vezes no seu professor, já comece a pegar livros que tenham a área que você tem uma ideia de exercer no futuro. Imagine, por exemplo, que você, que é uma criança ainda, um jovem, pense assim, ah, eu vou ser médico, né? Por que eu estou falando isso? Porque se você começar a ler, por exemplo, um livro de biologia, de fisiologia humana, de anatomia humana, caso, por exemplo, você queira ser médico, né? Você já vai, ao estar lendo esse livro, em primeiro lugar, verificando se é realmente o que você queria fazer. Muitas vezes é possível que nós tenhamos uma ideia muito bonita, mas, quando vai para a prática, a gente não é aquilo que a gente realmente gostaria, digamos, né? Veja bem, se você realmente gostar de ser médico, por exemplo, né? Essa foi apenas uma profissão, pode ser outra, tá? Eu vejo, no meu ponto de vista, seria muito importante que você, já desde pequeno, comece a ler livros da área, né? Mesmo que você não vai, certamente, compreender o que você está lendo na totalidade, você vai compreender pouco, né? Você já começar a adentrar ao estudo. Por quê? Porque, se por acaso, você estiver escolhendo a profissão errada, você vai falar, opa, não é isso que eu quero. Vou tentar outra coisa, vou estudar, por exemplo, sei lá, engenharia. Vou tentar começar a ler livros, já falo, a área de engenharia. Não, quero ver computação. Não gostei da minha engenharia, quero ver computação. Não, quero ser advogado, vou estudar direito. Sei lá, tem centenas ou milhares de profissões para que você já comece a estudar desde pequeno. Essa orientação que eu dou para você, inclusive porque, se você acertar e começar já, desde pequeno, você já lendo os livros, você vê que aqui é aquilo que você queria, você vai estar se desenvolvendo grandemente nessa área que você exercerá a sua profissão quando você crescer. imagine, por exemplo, um médico que vai estudar mais profundamente as coisas de medicina, apenas quando ele vai para a faculdade. É muito bom, claro, já seria muito bom, mas veja a diferença se você começar já desde pequeno, desde os seus 11, 12 anos, ou até antes, se possível for, como eu disse, ao ler esses livros, talvez, certamente, você não vai entender muita coisa, mas você vai começar já a adentrar aos conhecimentos. Muita coisa, pouca coisa, média coisa, ou muita coisa, você já conseguirá compreender e começará a haver já um acúmulo de conhecimentos que será útil na sua profissão lá no futuro, está certo? Sem falar também que no meio do caminho desse caminhar seu aí, de estudo, você também já terá uma facilidade para passar no vestibular, na prova necessária para adentrar a faculdade da profissão que você escolher, está certo? Então, aqui fica a minha orientação para você, que é jovem, ou mesmo criança, já começar a escolher uma área e começar a estudar. Eu acho que a melhor maneira de você saber se é um curso que você realmente gosta é começar botando a mão na massa, estudando através dos livros, está certo? Aqueles assuntos para saber se é aquilo que você quer mesmo e sendo, é prosseguir nele. Veja bem que se é uma coisa que você gosta e está difícil, está certo? Você não deve abandonar porque está difícil. Apenas se realmente for uma coisa que você, para a qual não tem aptidão. Mas, se é uma coisa que você gosta, mas está difícil, mas você deve enfrentar as dificuldades e continuar estudando e seguir aí, está certo? Então, fica essa minha orientação aqui para que você já, desde pequeno, escolha a profissão e comece a estudar sem nenhuma perda de tempo, está certo? É o necessário para a profissão que você vai exercer lá no futuro, está certo? Do suor no teu rosto, comerás o teu pão. Gênesis 3, 19. É uma coisa também que eu continuo dizendo para você agora aqui, que já está, assim, por exemplo, já fazendo um curso de faculdade, ou mesmo um curso médio, está certo? Uma facilidade que nós temos aqui nos dias atuais, uma grande facilidade é os cursos e faculdades à distância, está certo, pessoal? Eu não sei se você, que é jovem, talvez já deva estar sabendo, mas se não estiver, fique sabendo agora aqui. Nós estamos vivendo uma época aqui da história humana onde nunca foi tão fácil estudar, está certo, pessoal? Nós temos cursos e faculdades, pessoal, onde você pode fazer através de um computador, está certo? Isso é uma coisa muito, muito legal, porque imagina você se dirigir até uma faculdade, perder uma ou duas horas, ou até mais, dentro de uma condução, com muito sofrimento e cansaço, depois voltar para a sua residência, por exemplo, para o seu trabalho, depois de mais uma ou duas horas daquele curso, daquela faculdade, está certo? Então, um curso à distância por computação faz você ganhar muito tempo, está certo? Tempo esse que pode ser usado para você estudar mesmo, está certo? aprimorar os seus conhecimentos. Então, é muito importante que você faça uso dessas modernidades que nós já temos, que são os cursos e faculdades à distância, onde você faz através do seu computador ou do seu tablet, está certo? São cursos que têm um custo muito pequeno, se comparados com um curso inteiramente presencial, está certo? São cursos que têm diplomas válidos, tanto quanto o curso presencial, está certo? É claro que é preciso dizer que há faculdades, há cursos que não existem um curso à distância, são cursos inteiramente presenciais, mas há muitos cursos, muitas profissões pessoais, de muitas faculdades que você pode fazer à distância, está certo? Sem perda de tempo, com um custo muito baixo, muito baixo, acessível a quase toda a população, está certo? Então, é muito importante que você procure se informar a respeito disso, dos preços, veja se é um preço que está no seu orçamento, se estiver, inicie esse curso à distância, essa faculdade à distância. Você, é claro, procure faculdades idôneas que sejam reconhecidas pelo MEC, está certo? E tenha um curso reconhecido pelo MEC que seja idôneo, né? E você poderá estar aí se informando, cometendo a sua profissão, está certo? De uma maneira que é com essa facilidade toda, que essa tecnologia atual nos está permitindo, está certo? Esses cursos, muitas vezes, exigem, às vezes, que você vá poucas vezes, em poucas aulas presenciais, ou mesmo em nenhuma, dependendo do curso, você vai apenas presencialmente, apenas para fazer a prova presencialmente, está certo? A avaliação, né, que tem que ser feita presencialmente, né? Mas é muito importante que você, que é jovem, que é estudante, ou mesmo que é adulto, aproveite essa facilidade dos cursos à distância, está certo? Vai buscar se informar, saber os valores, os preços, para que você possa, aí, fazer uma formação profissional com estudo, está certo? E uma outra coisa também, pessoal, que eu gostaria de te dizer, é que se você é uma pessoa que não tem condições financeiras de fazer, por exemplo, um curso presencial, que é muito caro, não tenha medo, pessoal, se for o caso, de pedir por caridade a bolsa de estudo pessoal. Se você realmente tem uma intenção sincera, digamos, de ser médico, de ser, e você é uma pessoa esforçada e que estuda, e que até já acumulou muitos estudos, você é uma pessoa honesta, que não vai dar trabalho para a faculdade, você tem o direito, sim, tá? Caso você não tenha condições financeiras, de preencher por caridade, que você possa fazer um curso, está certo? Numa faculdade, está certo? Então, é peça, é como Jesus disse, né? Batei na porta e a porta se abrirá, está certo? Deus está vendo, ele conhece o seu coração, se for honesto, sincero, que você quer fazer o curso, e você precisa fazer o curso, eu tenho certeza que Deus não te deixará desamparado, está certo? Se for o caso esse, que se aplique, está certo? Uma outra coisa que eu também gostaria de te orientar, são coisas que fazem parte da atualidade do país, não é verdade? Muitas vezes, será preciso que você, ao terminar o seu estudo, pessoal, aceite o estágio, viu, pessoal? Muitas vezes a empresa oferece um estágio sem remuneração, ou com baixa remuneração, está certo? E após esse estágio, a empresa poderá te empregar definitivamente naquela empresa, está certo? Definitivamente, melhor dizendo, poderá te aceitar como um empregado daquela empresa, para que você realmente fique efetivo, digamos assim, melhor dizendo, né? Por que eu digo isso, pessoal? É preciso que você entenda que as empresas, elas muitas vezes colocam um estágio inicial, antes da admissão do funcionário, porque ela precisa saber se o funcionário é um funcionário honesto, de caráter, dedicado, esforçado, que presta um serviço de valor para aquela empresa, pois, até como eu já disse anteriormente, nenhuma empresa pessoal conseguirá ir para frente se o funcionário não trabalhar direito, não tiver valor, não prestar um serviço que dê lucro à empresa, está certo? Esta frase aqui, de Gênesis 3.19, Do suor do teu rosto comerás o teu pão, é uma frase muito importante que nos diz que somente no nosso trabalho virá o nosso sustento, está certo, pessoal? É preciso que nós abandonemos qualquer ideia de que o empregado, o patrão vai me pagar, e pô, está tudo resolvido, e a pessoa não presta nem trabalho útil nenhum, é um absurdo total pensar-se assim, se alguém pensa assim pessoal, seria assim um pensar imaginário, uma coisa ilusória, que faz parte do mundo de ilusão, que não existe, está certo? A empresa que você está, só vai poder pagar o seu salário, se ela receber fruto do seu trabalho pessoal, se o seu trabalho der lucro para a empresa, a sua empresa vai ficar forte, e vai poder te pagar o seu salário, se a sua empresa não der lucro, ela não vai ter onde ter prazer, ela vai à falência, está certo? Então, veja a sua frase, Do suor do teu rosto comerás o teu pão, Gênesis 3.19. Então, estou dizendo isso por quê, pessoal? Para que você compreenda que muitas vezes, você que está se formando na faculdade, o seu primeiro emprego talvez seja através da porta do estágio, está certo? Então, aceite o estágio, o estágio normalmente é curto, não é longo, não. Se o estágio for muito longo, também desconfie, porque pode também ser alguma coisa desonesta, está certo? Um estágio de um mês, três meses, talvez, não sei se pode ter mais estágio, não sei, de acordo com a empresa, eu acredito que até uns três meses, já dá para a empresa ver muito bem, se você é um bom funcionário, seis meses, eu não sei, eu não vou entrar nesse mérito, porque não posso dizer aqui um prazo de quanto seria aceitável esse estágio, mas se a empresa for honesta, pessoal, é possível que ela proponha um estágio para você, está certo? Então, você aceite para que você possa entrar no mercado de trabalho. Uma outra coisa também, pessoal, que é um fato, é a remuneração que pode ser um pouco baixa, especialmente nos primeiros anos de trabalho, porque você ainda não tem a experiência e não dá para a empresa ainda o lucro que você ainda vai poder dar, está certo? Veja só que coisa, pessoal, a remuneração, caso ela seja baixa, pode ser porque você ainda não está prestando tudo o que a empresa até sabe que você vai poder oferecer, assim que você tenha, venha a ter mais experiência, está certo? Então, essa remuneração baixa também é uma coisa inicial que pode ser necessário que você aceite num primeiro momento, está certo? Mas também, como eu já disse, se você venha a ter um progresso dentro da empresa, é desejado que você vá ter uma melhor remuneração também, caso o patrão possa pagar, na verdade. Muitas vezes, você está numa empresa maravilhosa, excelente, onde todo mundo é honesto, o patrão é honesto, mas a empresa também não ganha muito, o patrão também não tem como te pagar mais, então, nesse caso, também não seria esperável uma remuneração baixa, está certo? Uma remuneração alta, tudo é uma questão de verdade, acho que nós temos que viver com verdade sempre, está certo, pessoal? E uma outra coisa também, pessoal, essa questão da remuneração baixa, eu gostaria aqui também de dar, digamos assim, uma reflexão, vamos fazer uma reflexão, nós, quando nos formamos numa universidade, seja ela particular, ou principalmente, se ela for uma universidade pública, está certo, que veio dos impostos, o dinheiro que possibilitou que nós estudássemos, outras pessoas pagaram impostos para que nós pudéssemos estudar nessa faculdade pública, está certo? se for esse o caso, mesmo na particular também, porque indiretamente é a mesma coisa, está certo? É muito importante a gente pensar também que a gente preste um serviço também em retorno à sociedade, está certo? Seria a parte da caridade direta, está certo? Nós temos, por exemplo, problemas, por exemplo, vamos dizer, nos hospitais brasileiros atualmente, temos uma falta de médicos, a remuneração baixa e as péssimas condições de trabalho infelizmente vem a afastar os profissionais dos hospitais públicos, uma tristeza total, temos muitas pacientes morrendo, milhares de pessoas morrendo devido à falta de médicos, está certo? Nos hospitais públicos, então, eu gostaria de dizer que se você já consegue se manter na sua profissão, seja ela qual for, médico, dentista, engenheiro, não sei, qualquer profissão que seja, está certo? Eu acho que seria muito importante a gente pensar também no aspecto da caridade, está certo? Se você já consegue pagar o seu aluguel, sustentar a sua família, eu penso que talvez algumas horas de trabalho voluntário ou mesmo com uma remuneração muito baixa podem ser indispensáveis, está certo, pessoal? Para que o país possa ter progresso para aliviar a dor das pessoas mais carentes que necessitam, está certo? Então, fica aqui esta sugestão também para que você se formando, seja na faculdade particular ou na pública, não se esqueça também de praticar a caridade, lembre-se que se você conseguiu se formar, foi porque você recebeu também atos bons de pessoas que se dispuseram, os seus professores, muitas vezes que desde lá do primário estão te ensinando coisas com um salário muito baixo também, pessoal. então tudo vem de muito sofrimento, o nosso retorno é justo e necessário, está certo, para com a sociedade, então também não nos esqueçamos também da caridade e do trabalho voluntário como um retorno justo pelo que nós também já recebemos, está certo, para que pudéssemos nos formar, está certo, estudar e exercer a nossa profissão, está certo? E finalizando aqui, pessoal, nossa reflexão de hoje sobre Gênesis 3, 19, do suor do teu rosto comerás o teu pão, ou seja, o nosso sustento virá do nosso trabalho, do nosso esforço, está certo? Eu gostaria de deixar uma reflexão que o Santo Francisco de Assis, está certo, fez e falou alguma coisa mais ou menos assim sobre o trabalho pessoal, dizendo alguma coisa mais ou menos assim, que Deus quando deu o trabalho para o homem, ele também deu junto despreocupação dos seus problemas, está certo? Deus deu junto também uma mente livre de pensamentos problemáticos, uma mente que nos faz esquecer dos nossos problemas do dia a dia, das dificuldades, ou dos maus momentos que tenhamos passado, está certo? Então, Deus, quando deu o trabalho, o Santo Francisco de Assis nos fala isso, está certo? Uma coisa mais ou menos assim, depois você pode pesquisar para ver direitinho como é que é a frase que ele falou, está certo? Mais ou menos assim, o Santo Francisco de Assis nos diz que Deus quando deu o trabalho, Deus deu também despreocupação para o homem, está certo, pessoal? Deu o esquecimento dos problemas que o homem tem. Quando você está trabalhando, quando você está concentrado naquilo que você está fazendo, está certo? Você tem, você não consegue lembrar de mais nada do que acontece fora daquele trabalho. Então, você tem, a sua mente fica limpa, fica livre, você tem esquecimento dos problemas, você começa até a ter saúde corporal, pessoal, numa consequência do trabalho, porque Deus sabia disso. Com o trabalho, a sua mente fica livre, fica limpa, está certo? Então, está aqui mais uma benéfica, super benéfica a consequência de nós trabalharmos, está certo? Então, pessoal, fica aqui o termo desta reflexão de hoje, sobre Gênesis 3, 19 do Antigo Testamento, que diz, do suor do teu rosto comerás o teu pão, está certo? Do nosso trabalho virá o nosso alimento, tudo o que necessitamos, está certo? Então, é muito importante que você reflita aí com a sua família, com os seus filhos, ou se você é um jovem, reflita com os seus pais, está certo? Com os seus amigos, está certo? Com os seus irmãos, é muito importante que você reflita, para que tudo vá bem na sua família, para que tudo vá bem no bairro onde você mora, na sua cidade, para que tudo vá bem no país onde você mora, para que o planeta vá bem, está certo? Cumprindo os mandamentos de Deus, cumprindo as orientações de Jesus, nós teremos sucesso, teremos felicidade, teremos paz, está certo? Do nosso trabalho, o que você trabalhar, o que você colher, aquilo será santificado para você, está certo? Será uma coisa que só te trará benefícios, então, continue pensando e reflita aí, está certo? Sobre esta frase tão importante de Gênesis, do Antigo Testamento, Gênesis 3, 19, do suor do teu rosto, comerás o teu pão, está certo? Muito obrigado por você ter escutado esta reflexão, que Deus te abençoe, que Jesus te abençoe, muito obrigado. doações, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, a produção e a divulgação destes meus vídeos, apresenta um custo monetário, para que um número maior de pessoas possa tomar conhecimento e assistir estes meus vídeos, é preciso que eu pague pela sua divulgação, assim, a doação que esteja ao seu alcance, será muito importante, para que um número maior de pessoas, possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia, através destes meus vídeos, você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos, e de outras atividades que eu realizo, depositando a quantia que estiver ao seu alcance, na conta que você vê na tela, se você puder depositar apenas um real, será muito importante, para que estes trabalhos possam continuar, assim, deposite qualquer valor na conta a seguir, em meu nome, Nilson Antônio Brenna, Caixa Econômica Federal, Agência 0253, Operação 013, Conta Poupança 00-019-950-6, repetindo, Caixa Econômica Federal, Agência 0253, Operação 013, Conta Poupança 00-019-950-6, Palestras, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, você pode me contratar, para proferir uma palestra, em sua empresa, clube, associação, sindicato, entidade de classe, escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Eu apresento palestras sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, chuva ácida e os seus efeitos, efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, como parar de fumar, saúde e qualidade de vida, etc. Você também pode escolher, entre os temas que você já me viu apresentando, aqui pela internet, ou se desejar, sugerir um novo tema, e eu, verificarei a possibilidade, de criar uma palestra, sobre o assunto, que você necessita. Caso tenha interesse, em me contratar, por favor, envie um e-mail, para, livro-underline-palestra, arroba, yahoo.com.br, informando, 1, o nome da empresa, 2, o endereço, onde a palestra será proferida, 3, a quantidade de espectadores, que assistirão a palestra, e 4, o tema desejado. Será um prazer muito grande, poder proferir a palestra, que você necessita, para o grupo de pessoas, que você deseja. Aguardo o seu contato. Muito obrigado. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, sou autor de livros, meus livros, estão à venda, nas melhores livrarias, como, Livraria Saraiva, Livraria Cultura, Kobo, Amazon, tá certo? Meus livros, são em formato, eletrônico, e-book, e você pode adquiri-los, por um preço, muito pequeno. Um de meus livros, chama-se, Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas, para a sua cura. É um livro, destinado, a médicos, cientistas, biólogos, químicos, enfim, a toda a comunidade científica, que tem condições, de buscar, a cura do câncer, tá certo? É um livro, que já está, na quinta edição, este livro, na sua última edição, foi revisto e ampliado, e apresenta, setenta e duas, sugestões, de pesquisas científicas, para a cura do câncer, sendo que, na última sugestão, eu teria, um possível sucesso, com o uso, do limão, ou com o ato, de perdoar, mas, não tenho nada comprovado, e por isso, precisa ser, pesquisado, para ser, verificado. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou também, autor do livro, Como Parar de Fumar, Dois Métodos para Abandonar o Cigarro, é um livro, que já, está, na quinta edição, revista e ampliada, tem um apêndice, para você conhecer, seu aparelho respiratório, bem como, um segundo apêndice, com informações, sobre a brócolis, onde pesquisas científicas, afirmam, que ela pode diminuir, os danos, ao pulmão, do fumante, especialmente, para quem, já, desenvolveu, o enfisema pulmonar, ou, DPOC, doença pulmonar, obstrutiva, crônica, está certo, é, este livro, além de ser vendido, em formato e-book, por um preço muito pequeno, nas melhores livrarias, também, é vendido, em formato brochura, na editora, Alprint, Alprint Editora, sou também, autor do livro, A Chuva Ácida, e os seus efeitos, sobre as florestas, é um livro, que já está, na segunda edição, também, revista e ampliada, este livro, tem um apêndice, com as consequências, da chuva ácida, à saúde humana, bem como, um segundo apêndice, que fala, sobre, efeito estufa, aquecimento da terra, e mudanças climáticas, você pode, comprar este livro, por um preço muito pequeno, em formato e-book, nas livrarias, Saraiva, Cultura, Cobo, e Amazon, eu, Nilson Antônio Brenna, também, sou autor do livro, A Santíssima Trindade, e a Astrologia, nesta obra, eu trago, explicações, sobre, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho, e o Espírito Santo, bem como, também, trago, novas ideias, com, uma possível, entre, a Astrologia, e a Santíssima Trindade, Este livro, e todos, os meus outros livros, você encontra, nas melhores livrarias, como, por exemplo, na Livraria Saraiva, Livraria Cultura, na Cobo, na Amazon, por um preço, muito pequeno, visto que, minhas obras, são, em formato eletrônico, e-book, Jesus te ama, muito mais, do que podes, compreender, sou, o biólogo brasileiro, Nilson Antônio Brenna, muito obrigado, por você, ter escolhido, este vídeo, para assistir, lembre-se, de, dar a sua sugestão, de deixar, o seu comentário, se você gostou, do vídeo, lembre-se, também, de clicar, no botão, curtir, e de compartilhá-lo, nós, falamos, em nossas redes sociais, como, Facebook, Youtube, e outros, que nós, em que nós, fazemos parte, na internet, falamos, sobre, mensagens religiosas, saúde, e qualidade de vida, educação, e meio ambiente, sistema operacional, Linux, e muitos, outros temas, nós, também, temos, o nosso site, na internet, www.nilsonantoniobrena.com.br, lembre-se, de se inscrever, neste canal, mais uma vez, muito obrigado, por sua atenção, Jesus te abençoe, Deus te abençoe. Palestras, eu sou, Nilson Antônio Brenna, biólogo, brasileiro, você pode, me contratar, para proferir, uma palestra, em sua empresa, clube, associação, sindicato, entidade de classe, escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Eu apresento, palestras, sobre, Jesus, e a Bíblia Sagrada, chuva ácida, e os seus efeitos, efeito estufa, aquecimento da terra, e mudanças climáticas, como parar de fumar, saúde, e qualidade de vida, etc. Você, também, pode, escolher, entre os temas, que você, já me viu, apresentando, aqui pela internet, ou se desejar, sugerir, um novo tema, e eu, verificarei, a possibilidade, de criar, uma palestra, sobre, o assunto, que você, necessita. Caso, tenha interesse, em me contratar, por favor, envie, um e-mail, para, livro, underline, palestra, arroba, yahoo.com.br, informando, um, o nome da empresa, dois, o endereço, onde a palestra, será proferida, três, a quantidade, de espectadores, que assistirão, a palestra, e quatro, o tema, desejado. Será, um prazer, muito grande, poder, proferir, a palestra, que você, necessita, para o grupo, de pessoas, que você, deseja. aguarda o seu contato, muito obrigado. Doações? Eu sou, Nilson Antônio Brenna, biólogo, brasileiro. A produção e a divulgação destes meus vídeos, apresenta um custo monetário. Para que um número maior de pessoas, possa tomar conhecimento, e assistir estes meus vídeos, é preciso que eu pague pela sua divulgação. Assim, a doação, que esteja ao seu alcance, será muito importante, para que um número maior de pessoas, possa conhecer, os ensinamentos de Jesus e da Bíblia, através destes meus vídeos. Você pode ser, um mantenedor, da produção, e divulgação, destes meus vídeos, e de outras atividades, que eu realizo, depositando, a quantia, que estiver, ao seu alcance, na conta, que você vê, na tela. Se você puder, depositar, apenas um real, será muito importante, para que estes trabalhos, possam continuar. Assim, deposite qualquer valor, na conta a seguir, em meu nome, Nilson Antônio Brenna, Caixa Econômica Federal, Agência 0253, Operação 013, Conta Poupança, 00, 019, 950, traço 6, repetindo, Caixa Econômica Federal, Agência 0253, Operação 013, Conta Poupança, 00, 019, 950, traço 6. Dar, Caixa Econômica, 1050, 1150, 640, 1250, 1350, 1250, 1350, 1350, 1450, 1450, 1450, Obrigado.